A Fiat Chrysler foi acusada nesta quinta-feira pelas autoridades americanas de ter adulterado os motores de 104 mil veículos a diesel nos Estados Unidos. O objetivo seria minimizar o nível real das emissões poluentes usando um estratagema similar ao empregado pela Volkswagen. O grupo ítalo-americano teria instalado em seus modelos Deep Cherokee e picapes Dodge Han 500 fabricadas entre 2014 e 2016, programas que falsificam resultados dos controles antipoluentes para fazê-los passar como mais verdes. As informações são da Agência de Proteção ao Meio Ambiente dos Estados Unidos. Segundo a agência, os veículos envolvidos expeliram muito óxido de nitrogênio, um gás a que se atribui em diversos problemas respiratórios. O grupo Fiat Chrysler US negou as acusações em um comunicado. Na quarta-feira, o Departamento de Justiça anunciou que a Volkswagen admitiu a culpa por fraude e vai pagar multas adicionais de mais de 4 bilhões de dólares pelo caso conhecido como Dieselgate. A empresa alemã equipou 11 milhões de seus veículos no mundo com um programa que minimizava o nível real das emissões de gases poluentes. Obrigado. 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 Obrigado.